Olá, pessoal! O Programa Paraná Fala Inglês da Unespar realizou algumas alterações nos cursos a serem ofertados no primeiro semestre de 2020, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e das resoluções também publicadas pela Unespar. As aulas que, a princípio, seriam ofertadas presencialmente ocorrerão online a partir do dia 13 de abril. Nesse período, é muito importante que as pessoas que não estejam realizando atividades essenciais fiquem em casa. O isolamento é a nossa maior prevenção. Nós estaremos isolados, mas juntos, na luta contra a pandemia do coronavírus. Olá, pessoal! Estou aqui para explicar para vocês como as aulas vão acontecer neste semestre. Bom, os professores vão enviar para vocês vídeos explicativos sobre a matéria, o conteúdo que está na plataforma da Smart English e também conteúdo preparado por eles. E vocês terão aí o prazo de uma aula entre a outra para fazer essas atividades. Então, por exemplo, se a sua aula é segunda e quarta, você vai receber esse material na segunda de manhã e tem até a quarta para fazer as atividades propostas pelo professor. A mesma coisa no sábado. Se você tem aula no sábado, o professor vai enviar esse material na sexta-feira para você e até a próxima sexta você tem um tempo para fazer essas atividades, tá? Serão utilizados o WhatsApp, o Google Classroom, vídeos editados, explicando todo o conteúdo para vocês fazerem as atividades. O professor também vai estar disponível no horário da aula de vocês, durante uma hora, uma hora e meia, um horário a ser combinado entre vocês, para realizar alguma atividade oral ou para tirar dúvidas, tá bom? Espero que vocês aproveitem. Se tiverem mais alguma dúvida, é só enviar um e-mail para a gente, tá bom? Boas aulas!